A gente sabe melhor que ninguém que vocês estão passando angústia, vontade, então acreditem e usem a música para o bem só. Eu deixo eu dar parabéns pelo prêmio Multishow que vocês receberam. Quem não sabe, eu acho impossível, a banda Revelação de 2002. Você emocionou todo mundo, viu menina? Não foi por querer, foi a emoção do momento, meu. Era inacreditável estar ali no meio de tanta gente que a gente que serviu de espelho, já falei isso e repito. Puxa vida, Marisa Monte, cara, só fera. A gente pirou e primeiro ano, nove meses de carreira que o Rude tem e está ganhando esse prêmio de banda Revelação. Pô, foi demais, foi demais, foi demais. Na hora que a gente chegou aqui e virou a esquina, deu um nó na garganta e a lágrima começou a descer. Porque, meu... Você viu no rostinho de cada um ali embaixo a mesma expectativa que você teve? É fogo, eu sei que tem muita gente aqui com certeza que está assim, se perguntando, caramba, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas se naquele momento, digo, quando a gente estava aqui, tivesse acendido uma luzinha assim, e cada um de nós cinco naquela multidão, a gente ia se perguntar de verdade. Tá, deve estar brincando com a gente. Nós cinco somos as escolhidas, mas a gente acreditou, a gente correu atrás. E é isso que a galera tem que fazer, os caras tem que correr atrás de verdade e acreditar que isso pode se tornar realidade. É como se você tivesse tido um sonho muito bom e você quer sonhar de novo. Aí você começa a sonhar de novo, você não quer mais acordar. Então é mais ou menos isso, a gente está ali e está lembrando daquele momento que a gente estava ali embaixo pulando e o que você estava sentindo naquela hora. Então foi a única oportunidade que a gente teve, foi no dia 30 de março de 2002, foi quando a gente teve a oportunidade de sentir aquilo. E a gente nunca mais vai sentir. Sejam bem-vindos. Chegou aqui hoje, obrigada. E o medo? A gente se emocionou muito. Porque é muito especial pra gente. O Rússia não tem nem um ano, o Rússia só tem nove meses. E a gente escutou os meninos do KLB dizer ali no palco, falando assim, as meninas que vão saindo pra banda, pro grupo, elas estão aqui. E poder hoje estar voltando e dar esse incentivo pra eles. Acho que de todos os shows que vocês já fizeram, ao vivo, de tudo quanto é jeito, hoje teve um sabor especial. Nossa, é demais! Porque só a gente e eles realmente... Sabem. Só a gente sabe o que acontece, como é que é dentro da gente a vontade de querer que isso aconteça de verdade, sabe? Então... E a torcida é grande, né? Muito. Daqui a um tempo eu não vejo horas de gravar a Rússia e os cinco meninos do Popstar. Se Deus quiser, vai ser um estouro no país. Vamos acreditar. Se Deus quiser, vai ser um estouro no país. Se Deus quiser, vai ser um estouro no país.